Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike junto com o Phelps, o Authentic, o Celtic, o Gushin, o Zelur e o Spock Então galera, esse Esconde-Esconde é um pouco diferente, esse Esconde-Esconde é no tema do Futurama E ficou bem legal porque o map é totalmente automatizado com Command Blocks galera Ele tem sistema aí de contagem regressiva, de captura de pessoas que estão se escondendo Porque pessoas que estão procurando, tem alguns kits, classes, é bem legal esse mapa, foi muito bem feito Foi feito pelo Jack Lee Craft, ok? As informações vão estar na descrição do vídeo Muito obrigado por ter feito esse mapa, é incrível, a gente estava jogando com uma galera bem legal também Foram três rodadas muito legais Pra quem não sabe, Esconde-Esconde funciona da seguinte maneira Existem dois times, um time que se esconde e outro time que procura O objetivo da galera é procurar as pessoas que estão escondidas, ok? Enfim, esse mapa é um pouco diferente, Esconde-Esconde ficou um pouquinho diferente Vejam o vídeo, ficou bem legal e bora! Vamos lá galera, dessa vez é um pouco diferente que funciona esse mapa A gente não precisa tirar um dispense e tudo mais Já que ele é totalmente feito com Command Block, ele tem um sistema de escolha aleatória Pra ver quem vai ser o procurador, então clica aí alguém Pra procurar Ó, vamos lá, prepara, prepara, ó Fazer carinho na máquina, só pra entender, ó Vamos ver Sou eu, não me dá escondedor, galera Aliás, desculpa, procura Aí, vai Vai E o Zellune vai procurar E o jogo começou, o procurador seria liberado em um minuto Olha só, e você automaticamente Olha que flecha, mano Né, então Olha que legal, a gente ganhou Foi, foi Todo mundo é invisível Cara, eu tô... Não, mas a gente tem invisibilidade, Selvon Tipo, 50 segundos pra ninguém ver onde a gente vai se esconder, entendeu? Meu Deus do céu, a gente nem analisou o mapa Tira armadura, tira armadura, tira armadura É, tira armadura por um tempinho, galera Ó, é muito da hora esse esconde-esconde Vale a pena ver de novo, ok? Se você não viu, tô brincando Chuveiro de mergê Mano, eu tô perdido onde que eu tô, galera Esse mapa, galera, é gigantesco E a hora que tem um tempo ali, tá vendo? 25 segundos pro Zellune ser liberado Olha que da hora, esse negócio com um monte de... Que da hora, esse mapa Eu tô no lugar horrível, hein, galera Esse mapa muito legal mesmo E o lugar que eu tô aqui como procurador é bem engraçado Tem um negócio pra ficar pulando aqui Ó, tem um tempinho ali, ó Nossa, legal Vamos esperar aí, ó Ui, tem uns esconderijos, vem! Meu Deus, que lugar é esse que eu tô? Eu tô no lugar muito... O pé também Meu lugar horrível Caraca, mano Tem alguém comigo Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Bota armadura, bota armadura Bota armadura Vamos liberar! Com a armadura? Aí, a armadura, a gente agora é visível novamente E lembrando que a gente tem um destrair... Ative flash de artifício e destrair os procuradores Olha só, galera A nossa flash não é um arquivo de flash padrão Ele taca fogo de artifício pra gente destrair a galera Ah, entendi Eu te amo, Phelps Taca sim Olha que legal! Que legal, mano, esse fo... Pera, a gente... Que legal esse fo... Sabe o que é legal? Isso aqui é legal, ó Pera Isso aqui é muito legal O que? Você tem item também? Você viu que aqui leva a gente automaticamente por aí, olha? Só das costas, olha, ele me traz Sério? Aham, fica para aqui Olha que legal Meu Deus, eu tô realmente no Futurama, futuro Eu não acredito que eu fui de braço Pera, Half-Life 3 confirmado? Zelune, você tem algum item? Zelune foi de braço por mim, galera Mano, eu não acredito Nossa, que susto Mas esse esconde-esconde é muito bom, cara Muito bom, muito bom Esse é muito bom mesmo, hein Mano, esse realmente é do Futurama Olha só, olha, avisou Restam 9 minutos de jogo Caralho Que susto, velho O Mike tá mais de boa dessa vez Nossa, velho Verdade, não tem que cronometrar, né? Galera, não vai ficar perguntando pra tudo Que susto, meu Deus É sério Eu tô de mão nervoso Eu olho pro lá Ah, mano Olha o Spock Olha o Spock Matou o Zelune E Zelune Olha lá, o Zelune tá rico O Zelune ganhou 10 reais por ter matado um escendedor E agora o Spock é um procurador Oh, que da hora o sistema de red zone dos caras fizeram Parece um do Ninguém Se fosse dólares eu estaria mais feliz Mas tudo bem Eu também Não é 10 dólares, é reais não, caraca, tô feliz Meu, eu ainda não acredito que o pack fugiu de mim, cara Ô, eu tô com fome Não, eu consegui dibrar você de uma maneira que nem eu sei como desenhar em um papaiote Tá com fome, já tiraram a minha fome Viu? Você sumiu, você desapareceu de um jeito que... Não, eu nem sei de jeito que aconteceu comigo Ô, na moral, Zelune Agora que passou um tempinho já, ô Cê me beijou, cê me beijou Sério, eu vi seu nomezinho raspando Eu queria conhecer o mapa Eu te beijei, eu não percebi Eu também me beijou Olha lá o nome deles ali, ó Tá, então tá Ô, galera, só uma coisa que eu reparei agora Eu não sei vocês, mas eu tava com fome Mas o jogo automaticamente recupera a minha fome Olha que da hora Não, não, foi o... Eu coloquei GameBot... É... dificuldade péssima Achei o pack no esgoto Automaticamente Ai, droga, ai, droga Eu quero muito conhecer o mapa, mas... Eu recuperei a minha fome quando eu... A gente tá meio peso, mano Ai, cê... Não Destruir a vida do Spock Não tem jeito de onde você tá indo, mano É o pato Calma, 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 calma Tô procurando A gente... AQI AQUI NÃOI SORES AQI Ai que tá, não fui culpa minha, Selvitt Não fui culpa minha, Selvitt Não fui culpa minha, Selvitt Eu te odeio Eu te odeio Nossa senhora Agora, agora sim Que raiva, Selvitt Eu não tive escolha, em Selvitt Eu não tive escolha Pét, cê falou que cê ia parar de... É que traidor Mas o Selvitt não virou, ó Eu tô preso um lugar aqui Como assim, você está preso? O Selvitt não virou? Verdade, só eu O Selvitt não virou Virou não? O Cellbit não virou, ele continua na TP pra ele Eu tô na Special Plates, eu tô na Special Plates Calma aí, velho Acho que por eu e você ter morrido na mesma hora Dá TP pra alguma pessoa aqui e deixa eu te matar É, deixa eu te matar de novo Melhor Aí, foi, foi, foi Foi, 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 boa, boa, boa Agora você tem o Mike, o Felps e o Authentic te escondendo, hein Pra quem não percebeu, galera, por que é do Futurama Por causa que é a nave do Futurama As coisas estão meio erradas, porque a gente tem que usar uma texture pack Só que ela não tá funcionando Porque a nave do Futurama não é verde, né? Ela é uma verde claro, assim É verde mesmo O mapa é tão do futuro, mano, que é tudo tecnológico, né, velho Ainda bem que é, hein, Authentic Ai, ai É Futurama É verdade, hein Teria que ser, né, Authentic Ô, se você já for naquela torre de comando ali, de controle, na verdade Mano, ô, Pek, eu vou sincero contigo, mano Eu tava invisível, entrei num lugar Queria explorar o mapa, mas tô aqui até agora Eu vi o Mike, eu vi o Mike, eu vi o Mike Ele tá no seu de ventilação Ele tá no seu de ventilação Ele tá passando nos lustres aqui do lado da nave Ali, Selb, ali, Selb Aciona a nave Ele tá no seu de controle Ali em cima, eu não consigo pulando aqui, eu tenho como, eu tenho uma escada lateral Galera, o Mike ali, o Mike ali, o Mike ali, o Mike ali Tô malizando o foguete Vou pegar, vou pegar, vou pegar Spock, sobre a escada, Spock, sobre a escada Spock Passa do nosso lado Tô subindo, tô subindo Você viu, Phelps, do nosso lado, o Mike que passou, velho Mano, eles passaram, ô, é sério, agora que passou um tempo, vocês passaram do próximo Ele vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Caraca, mandigou eu, mandigou eu Aí, aí, vou pegar Vira atrás do Mike, vocês passaram, vocês pegaram o portinal e pegou o pergador Nossa Nossa, que escada é essa, cara? Ele tá descendo a escada do milênio Né, escada... Olha, o Mike limbrou vocês, Elune Cara, ele tá subindo Dibblei muito por isso Eu tô sendo muito de brado, velho Caraca, o Mike tá... Vai, vai cair o Mike aqui, meu Não, Peck, seu vagabundo Fecha ele aí, fecha ele aí Ah, não, que raiva, esqueci Eu errei o pulo Ele dibbrou você, Peck Galera, eu tô dibrando todo mundo Nossa, galera, o Mike tá na sala principal Onde ele tá, onde ele foi Ah, que raiva Onde ele foi? Mike fujão, né, meu É, cara é fujão, né Fujão Nossa Galera, eu só queria falar aqui o seguinte, mano Eu vou até tomar um todinho Foi mal Pô, cinco distantes, hein Recarregou Nossa, ele pode Itens recarregados, o que isso quer dizer? Voltou as vezes e tudo mais Pedei mais flash, tá Ah, entendi Peraí, ô, que raiva Onde que tá o Mike? Ah, amigo O cara é bala na agulha aqui, né Nossa, galera Pô, como vocês foram de brado, velho Bala, né E o Mike me dibbrou de um jeito que foi muito besta Ô, cadê o... Vamos, gente É, desacreditei Ô, o Mike aqui, o Mike aqui Ele passou ali, Ziluny Tá aqui fora Onde ele tá, Ziluny? Onde ele tá, Ziluny? Agora ele não me escapa Agora ele não me escapa Vai, Ziluny, ele tá por esse lado Achei ele pela esquerda lá Vai, vai, eu tô vendo ele, tô vendo ele Ele tá atrás de mim Olha, ele virou na esquerda Ele saiu ali Ele tá perto da nave, ele tá perto da nave Seabut, você tá perto, Seabut Seabut, Seabut Seabut Eu tô mais longe, eu tô mais longe que vocês Ele entrou ali, ele entrou ali Ele entrou ali Meu Deus, o Mike tá bem olhando Peguei o elevador Ele tá indo pro esgoto, ele tá indo pro esgoto Quem tiver no esgoto, pula no esgoto Ele subiu, eu vou matar ele Tô aqui, tô aqui Vai, vai Galera, socorro, galera Vai, Ziluny, vai, Ziluny O Mike tá dando pau em... Opa, opa Caramba, matamos o Mike Então agora você tem o Felps e o Authentic Pelo jeito eles estão juntos, hein Eu percebendo, vocês perceberam isso também Não, não Tá sensuário Não, não, vocês estão mentindo, galera Sinto um pouco de sarcasmo em frases de vocês Claro que não, não sarquesmo Não sarquesmo? Não, não Galera, eu percebi que eles estão muito perto uns dos outros Nós estamos, não? Isso é alguma coisa que passasse em sua mente? Que gemente, só passa verdadeiras 190 segundos, gente Ô, mano, eu posso ser sincero com vocês? Nem eu sei onde eu tô escondido, mano Mano, a gente vem parar aqui Porque a gente nem escondou A gente não correu O mapa não se jogou aqui, basicamente, mano O cara esconde, esconde É que ele se esconde dele mesmo, né? Opa, 3 minutos 3 minutos e eu não faço milhão de agaratar, hein Nem eu sei, mano Eu queria te ajudar, mas eu não sei onde eu tô Quarto do robô Queria te ajudar Ah, é, eu queria muito Caraca Ô, esse mapa é muito grande Ele é pequeno em extensão, mas ele é cheio de detalhes Ele é tipo a Shumelabs, né? É, ele lembra o Shumelabs A gente ganhou mais novas flechas de extração 5 minutos, a gente ganha mais coisa Tá começando a chover, galera Achou boa! Nossa, galera, fim de jogo, os procuradores ganharam Ô, muito legal E ele voltou a gente lá O da hora é que com esse dinheiro a gente pode comprar alguns itens e tudo mais É uma coisa bem interessante pro jogo Mas a gente vai acabar não comprando pra manter aí o padrão do esconde-esconde, né? Vamos então pra próxima rodada? Bora! Vai aleatório de novo? Vamos aleatório ou quem quiser entrar aqui pra procurar? Não, vai aleatório É bem automatizado, né? É bem legal isso Né, então a gente tem que clicar nos botãozinhos aqui, ó Só clicar no botãozinho o Spock, o Zeluny, o Cellbit, o Authentic Que é ali de novo Celbit também, vai Aí o Zeluny O Zeluny é autêntico Eu cliquei, mas eu assumi Vai de novo Não, vai de novo Cadê o Zeluny? O Zuluny clicou no botão e foi pra loja, eu acho Zeluny, volta, clica ali no botão Vai, vai, clica aí, Zeluny Aí, boa Agora a gente pode clicar pra ir de novo no sistema aleatório Eu vou clicar É meu instinto de compras O Mike agora é o procurador e o jogo vai começar em um minuto Vamos lá, então Bom, sabe o que é legal? Cada hora o jogo te coloca num lugar aleatório do mapa Tira o casaco, tira o casaco pra procurar Tira o casaco Tira o casaco é bom pra dar sorte ou azar celbitou? Vira a casaca, é outro Cara, esse mapa é incrível Sabe quem procura no lobby? Tem tipo um pula-pula que é mó legal automatizado Ah, que é com o slime que vai soltando o minecart, né? É, muito fera Mas é massa fera ou só fera? É muito massa, Bal É muito massa, Bal Caraca, mano, eu tô perdido nesse mapa, velho Tenta aqui Meu Deus do céu Ó, esse mapa é um labirinto do fauno Mano, que isso, velho Onde que eu tô, mano? O papai vai chegar, hein Bom, galera, eu tô num lugar que eu julgo ser muito bom Esse é o melhor lugar possível Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu tô num lugar muito bom Não vou me movimentar Vou permanecer aqui Ó, eu duvido que vocês me encontram 4, 3, 2, 1 Aí, começou Bota o casaco Bota o casaco Bota o casaco, galera A nossa mobilidade acabou agora Bota que tá frio Boa Meu Deus Cadê a privacidade, Brasil? Ó, como assim o Selvete? Nossa, velho Como assim o Selvete? Não, o cara foi o campeão ao contrário, né? Dois segundos com o esconde? Ó, na moral, eu achei tão legal aquele lugar ali Tipo, era o pior lugar do mundo Mas achei tão bonitinho que eu fiquei ali Ó, vamos lá então Então, Selvete e Mike procurando aí Enfim, tá todo mundo escondido ainda, né? Ó, eu gostei muito desse sistema de headstone, hein, galera Sinceramente mesmo, hein? É praticamente um esconde-esconde de dupla já, né, mano? Porque o jeito que eu morri rápido É, você tava no banheiro Naquele banheiro do chuveiro Lá que você aperta o botãozinho e tal? É, mano, eu achei tão bonitinho Mas é legal, né? O chuveiro de emergência É uma coisa assim, né? É, até assim Ô, galera, galera Quem foi em dupla comigo amanhã? Amanhã não O cara já planeja o futuro, já Casamento, dois filhos Semana que vem quem procurar junto comigo tá feito Não, ó, daqui a dois anos vai lançar o Minecraft 2 Vai ter um esconde-esconde em 2 de dezembro Aquele lá Tem topa, né? E Mikeão, tudo bem, Mike? É Ah, Tate, tudo ótimo E aí, Mikeão Ô, ô, essa ninguém me encontra Essa ninguém me encontra O único que sabe onde eu tô é o Phelps, mano Eu acho que essa ninguém vai me encontrar Você não viu o Mikeão? Não, eu não vi, não Eu tô tão escondido que eu acho que eu tô até fora do mapa, hein Ô, eu quero ver o Zenune falando que tá bem escondido Eu tenho certeza que ele tá no corredor, assim, no canto Assim, no shift Ah, não, não, é sério O cara tá no menu, tá ligado? O Mikeão foi embora, mano Eu aqui deixei me... Você quer me visto? Peguei o Phelps Você quer me visto? Eu tinha, eu sei correndo Mano, o Mike me beijou, velho Na moral Téus, fala onde você... 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 Que droga Ai, galera, eu fui pego O meu lugar foi muito bom Eu vi esse passado Ah, não É, eu tava... Mas que isso, o Mike tá matando um milhão Eu tava indo aí Né, o Mike já tá com quantos dinheiros? Caramba, é o manéco do Mike É o manéco do... Falta só o Zeluny que julga estar fora do mapa Zeluny é autentic E o Altentic, que julga estar dentro do mapa, eu acho, né? O senhor está mais morto que... Ai, o Altentic, acho que nem tá aqui, hein? Tudo Nesse exato momento eu avistei o Celbitos Ah, aqui o sorvete Não, o sorvete ele te avistou Acho que eu sei onde ele tá, hein? Morri De umas paredes azuis, assim, eu peguei o elevador Ele me viu aí também, ele me viu aí também Ele já tá aí perto Ô, aí que tá Eu não faço a mínima ideia onde o Zeluny é autentic que tão, velho Vocês já... Calma, vamos, vamos com calma Vou entregar o jogo que eu vou dar pra ele de prêmio Tá, vitória, vocês ganharam, pronto Sete minutos, hein, na série Sete minutos Quase que eles vão ter a vitória, hein? É o melhor escondedor do oeste Ô, tem que subir naquela tocha lá em cima Então, velho Como diz o Celbit, eu achei tão bonitinho, tá ligado? Caramba Caramba Ô, como faz pra subir ali, na moral? Você pula Não, não, é impossível pular Olha o Felpinho Eu não sei onde me esconder, eu não sei onde me esconder, cara Tá complicado a situação aqui, hein? Tá difícil Tá difícil Tá tenso Tá super tenso Avisto o Mike, The Link, hein? No recinto Ô, galera, o Authentic tá me vendo aqui, ó, galera Dá TP aqui, hein? Avisto o Mike, The Link, hein, mano? Ô, tá difícil esse mapa, é muito bom, mano Né, esse mapa, ele é cheio dos esconderijos Caramba, ô, cadê o... Mike, The Link, cê foi embora, hein, mano? Ô, galera, o Authentic foi no Mike Games aqui... Ah, que eu tava vendo o meu nick Na verdade, eu e o Authentic, a gente foi resolver uns negócios na China E a gente já... É, cês voltam na próxima rodada, né? Ô, Mike, e se tudo isso que eu fiz foi mentira, hein, mano? Pra tentar te enganar Ô, mas não, e você sabe por que era mentira? Eu percebi toda vez que cê falava comigo que cê tava perto... Eu tava perto de algum lugar Não tava nada, cê acha que tava, mano? Eu não acho, não E se eu te falei todo esse momento só pra eu ir pra esse lugar onde você tava, mano? Tem que tá no conflito de suas jogadas, não Pode ficar, então Dá uma olhada, de novo Ô, eu não sei mais o que tá acontecendo aqui Caramba Caramba, cadê, mano? Tanto cê tá vagabundo Ih, tá bravo, ficou bravo mesmo, hein? Mike, volta... O cara ficou bravo mesmo Mike, volta lá onde eu tava te avistando toda hora Mas vamos ver se eu tá renontado Não, vou voltar lá, não Vou voltar não Volta lá, mano Vou voltar aqui na bossa, não Caraca, tá bravo mesmo, hein? Tô bravo mesmo, tô bravo, galera Tô fazendo brincadeira com o meu celular Pegou Cara, impossível pegar ele, impossível pegar ele Sério, tá no lugar impossível pegar Aonde ele tá, onde ele tá, onde ele tá? Tem uma correnteza, entra no esgoto, entra no esgoto Ah, tá, 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 tô ligado Como assim, entra no esgoto? Onde ele tá no esgoto? Ele tá no esgoto, eu tô no esgoto Lá onde você me traiu? Ah, tá, tá, tô, entendo, entendo É vivendo momentos aí Ele tá matando o que sai que flecha, não pode não Foi lá onde eu te encontrei com o Valdemar Cara, eu vou sinalizar aqui pra você chegar aqui, ó Sinalizou É aqui, ó, Felp, eu acho que é essa aqui, ó Vou dar uma dica Eu tô parado Ótima dica, hein Tá aqui É pra vocês saberem que eu não tô fugindo Eu não consigo bater em você, Mark Não dá pra bater Vou dar outra dica Como que a gente vai... Aqui é o lugar Vai bater boa Pô, eu peguei uma autêntica Ó, o autêntico foi sacana, hein Aí, agora só falta uma pessoa que ninguém deu moral e está ganhando o jogo Que é esse? Tá vendo só? É a volta pelo lado Mionzinho Parece que o jogo virou um Mionzinho está ganhando, hein Eu aprendi com o meu bisavô Ei, mano, quem fala pouco vive mais, mano Eu fiquei falando Nossa, o chuveiro é tão bonitinho Não, eu falei pra caramba e estou aqui vivo Ai, 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 isso aqui Ai, que que é isso aqui, mano Eu quero saber, cadê o chuveiro? Encontrei um lugar secreto, encontrei um lugar secreto Eu não sei, mano Eu achei que era aqui, ó Eu só vi chuveiro de emergente, mano Ai, meu Deus Eu quero ir pra fora Onde eu tô? Ah, não, eu ia fazer Ô, você viu isso aqui, hein? É, era aqui que eu tava Ah, era aí que você tava? Era, tão bonitinho Eu achei tão legalzinho Né? Alguém não deu mal na nave? Tô bonitinho Nossa, mano, que legal, velho A tecnologia do banheiro, velho Tenho certeza que o Zeluny tá na nave O Zeluny, ele tá escondendo Será que eu não estou? Eu vou esconder tudo Caraca, subiu, velho É uma boa teoria, né? O que você vai fazer, eu vou esconder tudo Tá, ele tá nessa lava aqui, ó Mano, tem um labirinto Ô, pega! Selber, você tá aí? Eu não consigo ver aí onde você estava Mano, esse mapa é muito labirinto Mano, é gigantesco, cara 3 minutos 3 minutos Foi Boa, matamos o Zeluny Eu que tava, eu acredito Eu tava onde eu e o autêntico que tava aquela vez Nossa, foi muito boa essa rodada Vamos então de novo clicar aqui no verdinho Pra gente já ir pra última rodada Que dessa vez é em duplas, né? Vamos lá, então Vamos lá, galera Nessa terceira rodada As duplas vão ser o seguinte Eu e o Zeluny vamos procurar A outra dupla, se não me engano É o Selbit E o quem mesmo? E o autêntico E depois a outra dupla é o Felps e o Spock Então eu vou entrar aqui pra procurar, galera Vou ser teletransportado pro lugar Agora eu sou um procurador e o jogo começou Então vamos lá, então Eu não fui, eu não fui teletransportar Calma, calma, calma Calma, calma, vai um de cada vez Aí, agora falta o Spock Aí, boa Eu tô nessa salinha aqui, galera Um detalhe legal nessa salinha Que você pode ficar fazendo uma brincadeira aqui, ó Calma, deixa eu só quebrar aqui os minecarts Ou pelo menos a gente vai juntar eles Oi, 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 bora, bora, bora Bora, vai Deixa eu vir aqui, deixa eu quebrar isso aqui Aí, galera, ó A gente quebra isso aqui, ó Tô correndo pra cá, ó Aqui não tem nada Olha que legal Tô correndo pra cá, tô correndo pra cá Acho que não tem nada aqui Eu já tô indo pra lá, velho É difícil que é longe, é difícil Eu tô querendo subir um minecarts desse Já cheguei já, tá, Selvitt? Chegou, ah, tô aqui, tô aqui Cheguei também, cheguei também Mano, eu não precisava ter dado aquela volta inteira, não, velho Eu sei, eu sei Meu Deus Enquanto vocês estão aí, se escondendo Eu tô aqui procurando de boa Os alunos vai ser minha dupla Eu vou te mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra pegar os alunos Ele tá no spawn parado E aí, quando eu chegar, eu simplesmente mato ele aí Dele procurando comigo Eu tô olhando pro chão aqui Aqui não é uma boa, não Tá uma hora Oi É um minuto, na verdade Mas um minuto é uma hora em alguns lugares do mundo Se você é de Plutão, se não me engano, você é, né? Tem, exatamente Aí, ó, viu, ó Então, ó, vou matar o Zellune Boa, mate o Zellune Com pé de cabra Tem dois dois lados Caraca, já começou já, mano Já começou, ó Vamo lá, então, Zellune, ó Você vai daqui que eu vou dali A gente procura Ó, 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 ó Fica aqui, fica aqui Eu tô com medo, Zellune Você tá com medo também, Zellune Nossa Ó, o que tá escrevendo rapidamente, ó Rapidamente, ó Meu Deus do céu Ô, Pek, qual vai ser a nossa estratégia de pegador? Oi, Felps Mentira Ah, não, mano Mentira, velho Peguei o Felps Foi muito boa, é assim Tá vendo? Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, Felps Só porque eu capturei você Porque, é... Porque eu tinha ficado num lugar parecido com essa Na última rodada Mas a gente tinha pegado Falando no Mike A gente tá esquecendo de falar O Mike não... O Mike morreu O Mike morreu Não, tô brincando Ó, a gente nem falou do Mike É, pode me querer Não esquecer me de avisar, vai Não, mas... O que acontece é o seguinte, galera O Mike, ele tem um problema na internet dele Então ele não pode participar dessa rodada E pelo fato de ele não poder participar dessa rodada Complica porque tá todo mundo aqui E, tipo, se esperar só ele Não dá pra participar todo mundo Ah, o Tens, que leu que te mandei Eu vi Peraí Fica aqui O problema é que aqui tem... Tá ligado? Olha só Não, não, não aí Não aí Aqui é onde eu tô Calma Ah, tá Tá, eu vou ficar aqui Nesse cantinho aqui Cantinhos Cantinhos Não, não, não Na real... Pera, deixa eu ver Ô, cadê eles, galera Eles tão juntos, hein Deixa eu ver É, eu já fui Temos uma dupla, tá ligado Aqui, ó Não, pera Não sei se você sabe, Ziluno Mas eu já participei da constelação lá de Ares E eu sei muito bem o que eles tão falando Esse é um código morse, hein Eu tô preso aqui ainda Ah, você prefere o código morse da galáxia perdida? Eu prefiro o código morse Isso, esse aí mesmo Esse aí mesmo Esse código Ele sabe que apenas... Não, fica aqui, fica aqui Tem que ser aqui, mano Na galáxia que eu vivia Conhecia Nem então Esse cara sou eu Caramba, que honra falar com você então Tá aqui, nossa Eu tô emocionado Eu tô sem até o que falar, cara Na verdade, tô falando Tô até sem o que pensar Tô até sem o que pensar Oh, cadê eles? Cadê elesinhos? Não, assim não, assim não Não fica assim não Fica assim, ó Isso, fica mais... Bem que você podia ter vindo daquela galáxia Que tem o olfato apurado Só que aqui, ó É, então A gente não escolhe onde a gente nasce, né? Isso é verdade Isso é verdade Mas, ó Aproveita Não, não, não Não fica aí, não fica aí Fica aqui Fica mais ou menos onde eu tô Acho que aí Eu não consegui ver Eu queria dizer que tem um... Tá, vou ficar aqui, ó Tem um sensor a mais aqui Feeling Assim é quando eu tô pensando Eu tô preso Eu não consigo sair daqui, não Tem um sensor de ludibriações E de gibradores Oh, então a gente tá sendo ludibriado aí, hein Que isso? É, eu tô descobrindo Agora, agora Agora só que ele virou? Não, não Eu acho que ele acabou morrendo de novo Daí meio que bugou E daí ele voltou de novo Ele no sistema como procurador Bom, enfim Enfim, galera Em outras palavras Cellbit e Authentic Continuam libertos aí Pelas galáxias E a gente tem que procurar aí Futurama, galera Futurama Oi? Libélulas Libélulas Eles continuam libélulas Alguém olhou já no Cuidado Oh, Peck Isso é um código, viu? Cuidado Libélulas é nosso código de fuga Não é, Cellbit? Com certeza Você fala libélulas Quer dizer Outrapinabaíba Você sabia que libélulas Era Outrapinaba? Poxa, galera Eu tenho que melhorar No meu dicionário aqui Tem falta Eu e Authentic Game Eu esperava mais de você Eu queria falar na hora Mas Foi dito outras coisas Na reunião lá, viu? Eu tô com medo de realmente ter existido uma reunião E eu não fui Eu fui chamado pra ela Vai ficar a mistério Vai ficar a mistério Será que você nem imagina? É que o assunto era você, velho O tópico 3 da reunião Vai mudar minha vida, não vai? Vai mudar Já mudou Já mudou Eu acho que aqui tá tomando água de coco Aqui ao invés de procurar, né? Whisky, água de coco Ih, existe um terceiro andar Tem terceiro andar? Sim Ah, ó lá Nossa, tô no lugar que eu nunca vim aqui antes A gente já percebe a qualidade Ó, quando faltar um minuto A gente vai dar uma dica pra vocês De aonde está localizado a nossa presença, velho Não aonde nós estamos Mas um lugar pra ficar mais fácil Onde vocês podem dar o ar da graça Legal que ali do lado dos escondedores Tá zero Verdade, hein? Deveria ter duas Eu acho que eles estão fora do mapa, hein? Será que eles estão invisíveis? Nossa, será? Ai Nossa, Celpt, descobriram tudo Nosso plano já era Nossa, e agora? O que faremos? Ah Ô, cadê eles? Aonde a pessoa Cadê eles? Você viu o homem invisível que passou ali? Eu, 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 o que Ô, eu, eu vou bater Você viu o homem invisível que acabou de passar aqui? Então, eu acabei de responder Vi ele, mas ele era eu Nossa Eles viram a gente passando Nossa, Celpt, corre, 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 vai Ô, cadê eles? Ô, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Você não viu Entendeu? Eu perguntei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Nossa Ô, sabe o que eu acertei? Sabe o que eu acertei? Você caiu errado Olha o que acontece Eu vou explicar pra vocês Como que um cara de Marte entende O Zeno falou Você viu a pessoa invisível? Na minha terra invisível significa água Daí eu respondi Nossa Que significa Vou conferir a água E daí o que eu fiz Exatamente E eu não respondi Porque na minha terra As pessoas que não respondem concordam Daí você caiu errado De propósito Pra cair ali do lado Exatamente E sabe o que a gente tentou falar Libela Não no tempo E sabe o que o Mike Apareceu Eu falei Li E morri E sabe o que o Mike não participou Dessa gravação A gente saia vivo E sabe o que o Mike não participou Dessa gravação Porque quem toma água Não participa Entendeu? Então se o Mike tomar água Foi embora Foi embora Isso é uma lei Que já foi quebrada No século II Esqueci Então o Mike talvez seja do passado Vamos ver aí Enfim galera Esse vídeo ficou por aqui Espero ter gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deixem um favorito Até o próximo vídeo Tchau Tchau